O item de número 26, processo 48.528.17.2012.50 Pedido de reconsideração interposto pela Londrina Transmissora de Energia SA ATS 5 em face do despacho 3.651.2013 Que negou o provimento ao pedido apresentado pela recorrente De recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 9 de 2007 Diretor relator, doutor José Juroso Eu solicitei destaque desse processo Por ele tratar de um pedido de reconsideração bastante complexo Tendo em vista uma solicitação de equilíbrio econômico-financeiro por parte de uma transmissora A Londrina Transmissora de Energia ATS 5 Empresa constituída para explorar o lote C do leilão 03-2006 Ocorrido em 15 de 12 de 2006 Firmou o contrato de concessão 9 de 2007 Que regula a prestação de serviço público-transmissão por 30 anos Mediante a construção, operação e manutenção das LTs 230 Londrina, Maringá 2 e Itararé, Jaguaria Iva C1 Respectivamente, com 88 e 44 quilômetros Bem como o das transformações da SE de Londrina e na SE Itararé, no estado do Paraná Nos termos do contrato de concessão, as instalações de transmissão deveriam entrar em operação comercial Em 11 de 2 de 2009, 20 meses após a assinatura do contrato Em 26 de 4 de 2010, a SFI arquivou o TN de 115 Ao constatar que o atraso da LT Londrina e Maringá decorreu de embargos ambientais judiciais E não da omissão da constitucionária Em 9 de maio de 2012, a ATE 5 protocolou nessa agência a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro Do contrato de concessão número 9 de 2007 Após a análise da solicitação, a SCT se manifestou por meio de nota até 407 Por solicitação da SCT, a Procuradoria Geral opinou quanto ao pleito por meio do parecer 48 de 13 De janeiro de 2013 Via despacho 365 De fevereiro de 2013, a SCT negou o provimento à solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro Apresentado pela ATE 5 Com amparo na nota até 59 daquela superintendência Em 1 de março de 2013, a ATE 5 interpôs recurso em fácil despacho da SCT Solicitando, primeiro, reconhecimento do seu direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato E o acréscimo na RAP de 20,36% do valor da proposta vencedora A SCT, em juízo de consideração, com base na nota até 129 também, de 2013 Recomendou à diretoria reconhecer e negar o provimento ao pleito de reequilíbrio financeiro Do contrato de concessão número 9 de 2007 Celebrado pela ATE 5 Em 29 de outubro de 2013, a matéria veio à deliberação da diretoria Que decidiu por conhecer e no mérito negar o provimento ao recurso interposto pela ATE 5 Nos termos do despacho 3.651 Em novembro de 2013, inconformado com a decisão Consubstanciado no despacho 3.651 A ATE 5 interpôs pedido de reconsideração Reafirmando o pleito de reequilíbrio do contrato E no sorteio público ordinário realizado Em 2 de 12 de 13, fui sorteado o relator da matéria Em maio de... Aqui deve ser 14 Convista a concluir a instrução processual Uma vez que a transmissora trouxe aos votos uma alternativa ao pleito originário Minha assessoria solicitou a manifestação da SCT Em relação ao pedido de lação de prazo do contrato de concessão Pelo mesmo período atrás do licenciamento ambiental Em 21 de maio de 14, instada a apreciar o pedido da ATE 5 A SCT se manifestou por meio do memorando número 480 de agosto de 14 É o relatório Procuradoria Procuradoria reitera as conclusões do parecer 48 de 2013 Opinando pela impossibilidade de acolhimento do pleito da ATE 5 Por entender que a motivação exposta não configura causa em sejar a revisão do contrato Posto que o risco ambiental recai na área ordinária do contrato de concessão Trato-se de pedido em consideração Convista a recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão Número 9 de 2017 Interposto tempestivamente pela ATE 5 Do processo de fiscalização do cronograma de implantação das obras associadas ao referido ao lote Houve a constatação de atraso de entrada em operação comercial dos empreendimentos Todavia, nas considerações constantes do termo de arquivamento 143 de 2010 O atraso não foi imputado à ATE 5 Segundo a ATE 5, o prazo requerido para a obtenção da licença ambiental Não permitiu o cumprimento do cronograma de construção dos empreendimentos Justificativa aceita pela fiscalização Fato que ensejou a edição da resolução homologatória 1.252 de janeiro de 2012 Alterando as dados de entrada da operação comercial das instalações de transmissão conforme a tabela seguir Então passou de fevereiro de 9 para 11 de nove Então atraso de nove meses Antes de prosseguir, convém abordar uma questão recorrente na solicitação de requerido econômico e financeiro Os contratos de concessão de transmissão Trata-se do alcance da ação de fiscalização Registra-se que o alcance da avaliação da área de fiscalização Quanto a eventual responsabilidade por atraso que restringe ao alto de infração E a alteração do cronograma, isto é, está distrito ao processo punitivo Portanto, o reconhecimento de atraso de conclusão de árvores não imputável a determinada transmissora Para afastar ou reduzir penalidade Não se confunde com o reconhecimento administrativo de excludência de responsabilidade E nesse sentido, cabe resgatar a manifestação verbal do Procurador-Geral Na colisão da 16ª reunião pública ordinária realizada em maio de 2014 Quando a apreciação da petição interposta para as linhas do Xingu transmissora Em face ao alto de infração 1.040 Na oportunidade, ponderou que o eventual reconhecimento da justificativa no processo punitivo Resultando da aplicação de multa por atraso de entrada em operação da linha de transmissão Não implica reconhecer o rebatimento direto no processo comercial ou contratual Pois são searas distintas De fato, em sintonia com a oportuna intervenção do Procurador-Geral O contrato de concessão estabelece que o risco de licenciamento Corre por conta do empreendedor e por ele deve ser administrado Então está aí na cláusula a corda de obrigações e encargos da transmissão Como se vê, o contrato de concessão define que a responsabilidade da transmissora A construção das instalações de transmissão Associada a tal responsabilidade está a adoção de providências Para obtenção de linhas de licenças ambientais De outro lado, o processo administrativo sancionador Regulado pelas subclausas 5ª e 6ª da cláusula 5ª do contrato de concessão Quando examina a eventual culpa do agênero Não se confunde com o reflexo comercial barra contratual decorrente Por exemplo, do atraso da linha de transmissão Está citada as duas subclausas Assim, de acordo com o contrato de concessão Eventuais atrasos por questões de licenciamento ambiental Podem ser reconhecidos pela fiscalização para fins de revisão do cronograma De aplicação de penalidade e afastamento da resolução 270 Que é trado de esconda rápida das transmissoras Mas não estejam reequilíbrio econômico financeiro Nesse sentido, as prerrogativas da transmissora relativa ao atraso da entrada e operação Dos empreendimentos decorrente do processo ambiental E embargos judiciais Consubstanciados na subclausas 5ª e 6ª das cláusulas 5ª do contrato Foram reconhecidas como não imputáveis a concessionária Sena homologava as datas para fim de recebimento da ZAP As datas efetivas de entrada em operação De acordo com a resolução 1.252 de 12 Em síntese ao eventual atraso Provocado por questões no processo de licenciamento Pode dar em sejo o acatamento da justificativa Para eventuais atrasos Quando a construção, uma vez aceita pela fiscalização da ANEL Pode ensejar a revisão do cronograma Todavia não significa o reconhecimento administrativo Descludendo de responsabilidade Com rebatimento nas relações comerciais contratuais Conforme veremos no caso da TE5 Que se enquadra nessa situação Feitas as considerações preliminares Relevantes para a deliberação do mérito Prossigo na análise do peito Quanto ao pedido de requilíbrio Conforme relatado em 2012 A TE5 solicitou o requilíbrio econômico-financeiro Do contrato de concessão número 9 Em 20,36% de aumento na RAP Do valor da proposta vencedora Que após a recomposição Pleiteada passaria de 9 Pouco mais de 9 milhões e 700 Para 11 milhões e 700 E poucos mil reais Nos termos da nota TEC 407 De 2012 A SCT entendeu que diante da inexistente alteração Unilateral do contrato O pedido da TE5 não encontrava respaldo legal Segundo a área, a concessionária Tem liberdade para gerir a implantação dos empreendimentos E nesse risco inerente Ao processo de licenciamento ambiental Está presente nas cláusulas contratuais E condições para a participação do sertão de estatórios Que por sua conta, ou seja, está contemplado na RAP Com base nesse entendimento A SCT formulou consulta à Procuradoria-Geral da ANEL Que viu o parecer 48 Opinou pela impossibilidade de acolher o pleito da TE5 Por entender que A motivação utilizada pela Londrina Transmissora de Energia Não configura a causa Para a revisão do contrato Eis que o risco ambiental Se insere na léa ordinária Do contrato de concessão De serviço público Fecha aspas Em face ao despacho 365 de 2013 Pelo qual a SCT Negou o provimento ao pedido de equilíbrio E a economia financeira A TE5 interpôs recursos E na 41ª reunião pública ordinária de 2013 A diretoria da ANEL apreciou o recurso E decidiu nos termos do despacho 3651 de novembro de 2013 Primeiro, anular o despacho 365 por viso de competência Segundo, conhecer do pedido apresentado pela TE5 De recomposição do equilíbrio econômico financeiro Do contrato de concessão E numéreo negar de provimento A deliberação da diretoria Acompanhou a recomendação contida na nota técnica 123 da SCT De interferimento do pleito E no parecer 48 Também de 2013 da PGE Que opinou pela impossibilidade de acolhimento Da demanda da AT5 Por entender que a modificação exposta Não configura a causa A ensejar a revisão do contrato Posto que o risco ambiental recai Na léa ordinária Do contrato de concessão A obtenção das licenças ambientais É risco que antecede a construção Dentre outros riscos Que o agente privado deve estimar e suportar No pedido de reconsideração A AT5 Alega que o atraso Na entrada de operação comercial Foi ocasionado Pelas dificuldades Na obtenção de suas licenças ambientais E reconhece que Pelas regras atuais O processo de obtenção Do licenciamento É obrigação da concessionária Fato que a empresa Não refuta Entretanto Insiste na tese Que a demora Por parte do órgão fiscalizador Para a emissão das licenças Não pode ser ignorada Esse é o da cláusula da quinta Anteriormente mencionada Para sustentar a sua argumentação De fato Os eventuais entraves No processo de licenciamento À luz da referida cláusula Quando reconhecido Pela fiscalização da ANEL Não são ignorados E ensejam a possibilidade De revisão do cronogram Mas não alcança E pode requerir Para a economia financeira Do contrato Na petição originária A AT5 Relacionou de forma qualitativa Os custos associados Ao atraso No processo de licenciamento ambiental Quais sejam A cresce nos custos Da administração E implementação do empreendimento Custo financeiro Com alongamento do impresso Ponte e reedeguação Dos financiamentos Custo superior Da compensação E reparação ambiental De maneira distinta Do imposto pela lei E perda de receita Devido ao atraso De entrada em operação Comercial do empreendimento E naquele pedido De reconsideração A ATR Afirma O pleito de reequilíbrio Econômico financeiro Do contrato de concessão Nos mesmos termos Da petição inicial Em que pleiteou O acréscimo De 20,36% No valor da RAP Da proposta vencedora A referida receita Seria fluida Pela ATR A partir da data Efetiva da entrada E operação Das linhas de transmissão Até o final do período Restando de concessão Na essência A transmissora Repisou Os mesmos argumentos Antes de oferecido Contudo Trouxe aos autos Uma alternativa Ao pleito O pleito originário Que é Abre aço Caso esse não seja considerado Requer que seja O prazo de contrato De concessão Dilatado Pelo mesmo período Do atraso Do processo de licenciamento Nos órgãos ambientais Para que o prejuízo A ATR Seja amortizado Fechado Sob o argumento De que o atraso Da entrada Em operação comercial Das instalações De transmissão Foi provocado Pela lentidão No processo de licenciamento Ambiental A ATR Reafirmou A solicitação De recomposição Do equilíbrio Econômico-financeiro Do contrato De concessão Número 9 De 2007 Interpondo O pedido De reconsideração Ora em apreciação Alega Até assim Que apesar De sua gestão E diligência Implantação Das linhas De transmissão Londrina Marigai Itararé Jaguaria Iva Apresentou Atraso De aproximadamente 9 meses E 21 meses Respectivamente Em relação Ao cronograma Inicial Devido A dilação De prazo Nos órgãos Ambientais Nos processos De licenciamento Tendo Anel Reconhecido Em diversos momentos Não haver Causa imputável Do precedente Mencionado Na petição Inicial Ao motivar O pleito Do reequilíbrio De contrato Até assim Se valeu Do precedente Do concessionário Jauru Transmissora De energia Que obteve A recomposição De receita Anual Fixada No contrato De concessão Número 1 De 2007 Embora O precedente Citado Não tenha sido Reiterado Do pedido De reconsideração É relevante Enfatizar Que a nítida Distinção Entre os dois Contextos Fáticos De modo Afastar A hipótese Quebra De isonomia Tanto Na nota Técnica 123 Quanto No parecer 48 Da procuradoria Evidenciaram Que a excludente Responsabilidade Concedida A JTE Resultou De restrição Imposta Pelo governo De Rondônia Que ocasionou A emissão De licenças E instalação Das medidas Para compensar A perda De arrecadação Do ICMS Feita 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 a ressalva O precedente Em questão Não se presta Para embasar O pedido De revisão Do contrato De concessão Como pretendeu Inicialmente Até sim Quanto ao leilão Número 3 De 2006 O leilão Em questão Participaram 13 proponentes Que efetuaram 74 lances 168 A viva voz Na ocasião A Bengoa Se sagrou Vencedora Do certame Com deságio De 41.18% Em relação A receita anual De quase 17 milhões Fixado No edital A rigor O pleito Da ATS5 Similário De outros pedidos Interpostos Se contrapõem Ao objetivo Do estabelecimento De um ambiente Concorrencial Para se chegar A receita Permitiva Justa Diante dos reais Custos E riscos Envolvidos No negócio A RAP Ofertada Pela transmissora Vencedora Do certame Conforme Estabelecido No edital Deve ser suficiente Para garantir O equilíbrio Financeiro Dentro das condições Estabelecidas Do contrato Em outras palavras Deve remunerar A depreciação Dos investimentos Definidos No edital Com os custos De OIM Das instalações De transmissões Ao longo Do período Do contrato Bem como Observar Eventuais Situações Que não podem Refletir A realidade Do mercado Ou aspectos Intangíveis Ou imponderáveis Quando a realização Do leilão Durante o leilão Para orientar Suas propostas Caba aos proponentes A correta avaliação Da modelagem De economia financeira Que assegura E equilíbrio Contratual Ora O propósito Da administração É buscar Uma proposta Segura Sem superestimar Ou subestimar Custos De investimentos E de operação Daí a disponibilização Dos estudos De projetos De engenharia Relatórios ambientais Bem como Dos anexos Ao editável Exemplos Relatórios R1 e R3 Todavia Trata-se de meras Referências técnicas Que em muitas situações Não pode refletir A realidade do mercado O aspecto Intangíveis Ou imponderáveis Quando da realização Do leilão Durante o leilão Para orientar Suas propostas Caba aos proponentes A avaliação Correta Da modelagem Econômica financeira Que é seguir O equilíbrio Contratual Ao admitir Que as atividades Associadas ao processo De exerciamento De um empreendimento Dessa natureza São e eram No conhecimento Da constitucionária No momento da licitação E assim Seus riscos Foram devidamente Mensurados Daí resultando Na apresentação De propostas Com 48,18% De exágio Em relação A RAP Fixada Na ocasião Do leilão A ATS 5 Reconhece Que o risco Ambiental Recai Na léia Ordinária Não cabendo Agora Alegar Que se deparou Com dificuldades Que escaparam Do seu controle E de sua gestão Por outras palavras O risco No processo De licenciamento Ambiental Deve estar Contemplado Na oferta Do empreendedor Quando o leilão Conforme Regula o edital Destaca A ATS 5 Que o ganho Econômico De tal deságio Foi repartido Com a sociedade Na medida Em que Seu custo Foi reduzido A quase metade Da ordem Que inicialmente Fora estimada Pelo próprio Poder concedente Que delegou Essa atividade A ATS 5 Assiste Razão A requerente Pois há Três integrantes Com interesse Na equação De equilíbrio Econômico Financeiro Do contrato De concessão O poder Concedente As transmissoras E consumidores Daí é relevante Na preservação Do princípio Da vingulação Ao edital E por consequência Da estabilidade Dos contratos De concessão O benefício Econômico Do deságio É parte Desse processo E dele Se apropia O consumidor Via modicidade Tarifária A pretensão Da ATS 5 Altera A lógica Da locação Do risco Ambiental Previsto No edital E no contrato De concessão De transmissão Uma vez Que deveria Estar devidamente Contemplado Pelo empreendedor Quando da sua Decisão De participar Do processo De licitação Dessa forma Provoca Indevido Desequilíbrio Em relação Entre o poder Concedente E o consumidor Cabendo A primeira Observância Do princípio Da modicidade Terifária Direito Subjetivo Do segundo Os deságio Em relação A receita Teto Ofertado Pelos Pretendentes As concessões Evidenciam A capacidade Das empresas De estruturar Modalidade De financiamento De consórcio De modo A obter ganho Não só Na implantação Como Também Na manutenção Dos ativos De transmissão Além disso Os concorrentes Em sua maioria São empresas Atuantes No segmento Com capacidade De obter Ganhos De escala Que não São considerados Pela ANEL Na determinação Da RAP Assim Cabe A cada Proponente Avaliar Onde pode Diminuir O custo E em que magnitude Essa redução Pode se dar Com base Nos seus métodos De avaliação O custo capital próprio De terceiro Os ganhos De escala Entre outros fatores Não se trata De explicar A origem Dos exágio Mas de evidenciar As condições De participação Nos leilões De transmissão Estão definidas Nas clausas Dos contratos De concessão Anexo Ao edital De pleno E prévio Conhecimento Dos proponentes A quem cabe Avaliar Os riscos Inerentes As questões Ambientais Conforme Conforme mencionado Na nota Técnica 5.9 Ao participar Do leilão E ofertar Deságio É de se Supor Que até A 5 Tinha Tal Admitido Pela empresa Pleno Domínio Das condições De implantação Tanto No ponto De vista Técnica Quanto Do processo Do licenciamento Ambiental O que Pressupõe Que o risco Do licenciamento Ambiental Deveria Estar contemplado Quando Oferta O leilão De fato O risco Supremencionado Está presente No item 4.2 Do edital De leilão Abre aço A transmissora Deverá implantar A instalação De transmissão Observando o disposto De legislação Aplicável Ambiental Aplicável Doutando Todas as providências Necessárias Junto ao órgão Responsável Para obtenção Dos licenciamentos Por sua conta E risco E cumprimento De todas as exigências Fecha aço Não menos relevante Ao fato Que os sucessivos Lances De viva voz Definiram o resultado No final da concorrência Afastando todos os proponentes Do certame Que provavelmente Ao apresentarem Teriam precificado De forma mais cautelosa As incertezas A hora alegadas Pela TS 5 Para ensejar A repactuação Dos contratos De concessão Firmado E a tutela Ao equilíbrio Da equação Econômico-financeiro Não se presta A socorrer Proponente Que eventualmente Em virtude Do processo concorrencial Formule proposta Com deságio E após Se sagrava e teorioso Vem a pleitear Elevação Da remuneração Quanto ao tempo Médio de licenciamento As eventuais dificuldades Enfrentadas Pela TS 5 Durante o processo Licenciamento Ambiental Elementos ensejadores Da concessão De requilíbrio Econômico-financeiro Do contrato Pois é consabido Que o licenciamento Ambiental Tem se apresentado Como um dos óbvices Na implantação Das linhas de transmissão A despeito Do impacto Ambiental Das linhas de transmissão Ser relativamente baixo A análise requerida Para a obtenção Do licenciamento ambiental É complexa Por envolver Longos trajetos E com frequência Através de distintos Biomas E várias jurisdições Levantamento Realizado pela área De fiscalização Demonstra que o tempo Médio Para a demissão De licenças ambientais Gira em torno De 13 meses Tal prazo médio Resultou A contabilização De tempo Para a demissão De licenças Diversos E empreendimentos Citados Sem que houvesse No entanto Qualquer reconhecimento Da ANEL Quanto a revisão Da receita Ofertada Nos leilões Entretanto Entretanto Tal fato É de conhecimento Público E os proponentes Dos leilões São empresas Com larga experiência E conhecimento Das nuances Do setor elétrico A exemplo Da TS5 Tanto é Que as associações De classes Monitórias Sinalizam os atrasos Apontando Um atraso Médio de 5,6 meses Para obras concluídas E 17 meses Para obras em andamento Nesse sentido Vale mencionar Mais uma vez A nota TEC 59 Da SCT De um lado O cronograma De implantação Dos empreendimentos Para integrar Do contrato Concessão É proposto De acordo Com a expertise Da concessionária De outro lado A empresa Tem liberdade De gestão Do negócio Que pretende Executar A incluídas Estratégias Inclusive os lances Durante o leinal Os meios E recursos Não só De orçamento Para superar Eventuais Óbvices Decorrentes De questões Ambientais Em razão De localização Dos empreendimentos Das logísticas Necessárias Dos órgãos Envolvidos Entre outros Aspectos Tudo isso Para assegurar Que a receita Ofertada Será suficiente Para manter O equilíbrio Econômico Financeiro Nos termos Da cláusula Da sétima Sexta Do contrato De concessão E de modo geral Nas deliberações Da ANEL Tem prevalecido O entendimento De que os eventuais Atraso Nas obtenções Da licença É parte Do risco Ambiental E se insere Na lei Ordinária Do contrato De concessão E nesse sentido Entendo que O atraso Na emissão Da licença Ambiental No caso De Londrina Maringá Circuito 2 Atraso De nove meses E da função De transformação E se é Londrina Atraso de nove meses Não constitui E pode ensejar O restabelecimento Do equilíbrio No econômico Financeiro Do contrato Não é novidade Que os empreendimentos De transmissão Têm sido licitados Com cronograma Que dão pouca margem De ocorrência De atraso Ou contingência Todavia A ANEL Ciente Dessa dificuldade Tem atuado Para mitigar Os problemas Decorrendo Do licenciamento Ambiental Mediante O aprimoramento Dos editais É exemplo Da inclusão Do dispositivo Que impede A participação De empresas Com histórico De atraso De obras E mais recentemente A ampliação Dos prazos Tempo médio Obtenção Do licenciamento E no caso Concreto De acordo Com a primeira Subcláusula Da cláusula Segunda Do contrato De concessão Foi estabelecido O prazo De 20 meses Da data De sua Seguração Para a entrada Em operação Comercial Das instalações De transmissão Cabendo a transmissora Além de cumprir Marcos intermediários Estabelecidos No cronograma De implantação A exclusiva Responsabilidade Pela sua integral Implantação E por sua vez O parecer 48 Da procuradina Não deixa dúvida Quanto à proteção A equação Econômica Financeira Avençada Originalmente Na relação Contratual Porém Ele faz Algumas ressalvas Que estão aí Que eu não vou Vou lê-las Quanto ao prazo De implantação Na sua argumentação A TES 5 Aponta que Dentre os parâmetros De modelagem E econômica Do projeto O prazo De implantação Se apresenta Como O mais crítico Pois é Com o efetivo Início da operação Comercial Dos empreendimentos Que a transmissora Passa a receber A RAP Garantindo assim O retorno financeiro Da concessão A respeito Desse ponto Anota até 407 Da SET De 2012 Destaco O edital 3 2006 Em seu item 5 Bem como Na décima Subclausa Da cláusula 6 Do contrato A RAP É constituída Uma receita Maior Nos primeiros 15 anos De entrada Em operação E a partir Do 16º ano De entrada Em operação A receita Passa a ser 50% Da RAP Do 15º ano Tal fato Que traz Uma amortização Mais acelerada Nos investimentos Dos primeiros 15 anos Atenua econômico E financeiramente O impacto Decorrendo de eventuais Atraso De entrada De operação Nas instalações Quanto ao posicionamento Da SET Quanto a ampliação Do prazo de concessão Em resposta A solicitação De análise Quanto a alternativa Apresentada Pela TS5 Em seu pedido De reconsideração De ampliar O prazo Do contrato De concessão Pelo mesmo Período Atraso Do processo De licenciamento Dos órgãos ambientais A SET Assim se manifestou A conclusão Dessa SET Não se altera De forma A compensar O prejuízo Alegado Não altera O mérito Pois não há O que reequilibrar Seja por adicional A RAP Seja por Delação De prazo Da concessão Que não encontra Resposta Na legislação Dado que O risco ambiental Se insere na lei ordinária Do contrato De concessão De serviços públicos Como descreve O parecer Da procuradoria Número 48 E ratificado Pelas notas Técnicas 59 e 29 Diante do até Aqui exposto Acompanho Entendimento Firmado Na nota Técnica 59 Da SET Que conclui Que o objeto Do contrato Permanece inalterado E que não houve Fato a configurar A alteração Mil lateral Do contrato De modo a ensejar O seu reequilíbrio Econômio financeiro A alteração Do prazo De implantação Foi provocada Pela gestão No processo De licenciamento Ambiental A concessionária Tem liberdade Para gerir A implantação Dos empreendimentos E esse risco Inerente ao processo De licenciamento Ambiental Está presente Nas cláusulas Contratuais E condições Para participação De um certame Licitatório Por sua conta Ou seja Está contemplado Na RAP Em conclusão Em caminho Pela manutenção Da decisão Da diretoria Colegiada Com o substanciado No despacho 3.651 de 3 Que negou O provimento Ao pedido Da ATS 5 Para recomposição Do equilíbrio Econômio financeiro No contrato Concessão Número 9 Com base Nos argumentos Constitando Da nota Técnico 129 Que recomenda O indeferimento Do pleito E no parecer 48 De 2013 Da Procuradoria Geral Que opinou Pela impossibilidade De acolher O pleito Da ATS 5 Imposto Que a motivação Utilizada Pela considerada Não dá causa A revisão Do contrato Uma vez Que o risco Ambiental Se insere Na lei Ordinário Do contrato De concessão De serviço Público Diante Do exposto E do que consta Do processo Em tela Volto Por conhecer No pedido De consideração Interposto Pela Londrina Transmissor De energia SA ATS 5 Em face Ao despacho 3.651 De 13 E no mero Negar de provimento A solicitação De recomposição Do equilíbrio Econômico Financeiro Do contrato De concessão Número 9 De 2007 É o voto Senhores Em discussão Em votação Com o relator Também voto Com o relator Também acompanho O relator Portanto Proclamo A decisão Da diretoria Cujo dispositivo Já foi lido Pelo diretor Relator Próximo item O relator O relator